Olha só, quando vocês veem gente, esse copinho aqui né, porque vai sair aquele mijo de égua de manhã cedinha Vamos só jogar uma água dentro aqui pra dar aquela desinfetada no copo Tamo junto galera, cada um que eu deixei, eu tirei diretamente da terra da rainha Dizem as veias, é nóis aí, são 6h20 da manhã, hoje não tá tão frio não, 6 graus, tá de boa Vamos começar aí agora com vocês, obviamente aquele famoso mijo de égua aqui, que o clandestino adora Acho que começar o dia né Esse aqui é meu lixinho, olha a minha lixeira ali onde eu ponho Aqui a gente tem uma carga pra Gloucester Nós vamos pra Gloucester e de Gloucester O negocinho aqui tá lotado de bagueira né, é pão, é de tudo ali dentro né E daqui de, tem duas obras em cima aí, uma em Gloucester e a outra lá em Blackpool Que é pra cima de Liverpool Blackpool, Liverpool Cadê o leite? Vamos pôr o leite Sacude o leite O leite fica cremoso Aí o cara vem com a mente suja e fala Tá sacudindo o leitinho pra ficar cremoso né Eu sei né O povo entende tudo mal né, por que será? Fala que tá levando o ferro atrás, o cara tá entendendo mal Fala que tá levando o pau atrás, o cara tá entendendo mal Fala que tá sacudindo o leite pra ficar cremoso, o cara tá entendendo mal Como é que funciona isso aí? Essas maçãs é boas pra caramba Pink leite Pink leite Olha lá Não vão bater a colher na lata, porque senão a gente adoece Quando vocês forem no bar aí Tomar aquele café da manhã Comprar café, alguma coisa assim Você chega lá pro barista lá, o cara que tá lá no balcão E fala, solta um mijo de égua aí pra nós Já de manhã cedo O cara vai perguntar, mijo de égua? Aí ó É, mijo de égua, olha lá a cor lá Solta um daí, daqueles bão pra nós aí Os caras não soubem, você fala Ó, mas você não assiste novela pra macho, não? Acabou que dá novela pra macho, dá uma mijo de égua de manhã, olha lá Ruim demais da conta Tá aí doido Bom, vamos começar a trabalhar Vamos pegar as notas aqui da primeira entrega Gloucester Vamos ver aqui GL54 5 H G Oh yeah Church Row Oh yeah Calculate Oh yeah Ah, tem uma estrada aqui, cara Vamos dar uma controladinha na carga também Aproveitando que a gente tá Falta 36 milhas, tá aqui perto já Deixar o chicletinho aqui Vou agarrar esse negócio aqui Vamos lá Esse daqui Vamos tirar daqui por enquanto Porque ali eu vi que não tem Não tem lixeira ali atrás Vamos carregar com a gente até mais na frente Pra não jogar Pra não jogar aí fora aí É, o nosso dormitório Nosso dormitório ontem foi esse, né Ó o sol nascendo lá Que beleza, ó Ah, não tá tão quente não, viu Afundou aí na Na grama Isso aqui tá de boa Isso aqui tá de boa Isso aqui tá de boa Mas a minha é frouxa Agora tá de boa Isso aqui tá de boa De boa Tá de boa As luzinhas tá tudo funcionando Ah, não Tem uma lixeira ali Vou jogar meu lixo ali agora O pessoal pergunta Por que que eu coloco ele assim, né Geralmente a gente coloca assim, né Deixa eu colocar uma blusa também Porque Não tá dando não, viu Só de camiseta lá fora não Não dá pra aguentar não Vamos colocar uma camisa Uma blusa Vamos pegar o lixo aqui Cada décimo freia, né A lixeira tá mais zoada que não sei o que, né Como é que faz aí E se é os caras que dando ré aqui, ó Pegou ela Tá vendo como é que ele fica lá, ó Assim, ó Porque nesse modo aqui A estrada já é indecida, né Praticamente já tá dormindo em uma posição horrível, né E... Uma a gente tira a cabinha da borda da estrada, né Ela fica mais pra lá Tipo assim, ela fica escondida atrás da carreta E pra fora da estrada aqui Porque senão Se a gente ficar aqui certinho na faixa O caminhão ele fica colado naquela faixa ali Onde os outros estão passando de lado Aí você fica... A nóis toda que aquela... Aquela barulhe... Barulhe... Já tem barulho, né Mas tipo assim O caminhão fica sacudindo o tempo todo, né Porque fica muito colado aqui, ó Então o que a gente faz? A maioria, né A gente pega e sobe ele na... Tipo assim, chega E quebra ele pra cima da calçada ali Aí tipo, tirou a cabina da borda aqui Aí como é que ele fica, ó E ela fica inclinada Pelo menos aí você dorme com a cabeça pra lá Tipo, o corpo fica mais ou menos Numa posição de boa pra dormir, né Senão fica... Fica horrível, né Porque como eu falei A estrada aqui já é em pendência aqui Já é em descida Ó, trabalhar Tá fazendo tudo A gente tem pra fazer O mis de égua já tá pronto Ó, olha que beleza Ó, bom você mexer na... No bolso da... Da jaqueta E encontrar dinheiro Porque dinheiro que... Você achava que não tinha mais? Aí você vai lá, mexe e encontra Vamos fechar isso daqui Vou pegar tudo aqui dentro Vamos tirar a jaqueta que não serve mais Vamos sair Vamos descer devagarzinho aí O motor já tá de boa Já tá quente Já, né Deixamos um pouco aí já Esquentando Fiquei parado aqui Quase 13 horas, né 12 horas e 44 minutos De pausa Agora a gente pode começar o nosso dia Deus abençoando Que dê tudo certo Pra nós Pra todas Vamos lá direção Cidade de Gloucester E depois dessa entreguinha aí A gente tem Essa outra lá em cima, né Lá em... Em Blackpool Liverpool Liverpool Um dos meus horários preferidos, né É... É de tardezinha Quando tá escurecendo O pôr do sol ali, né Tipo, que começa Tem aquela pouca luz no horizonte, né E os carros começam a acender os faróis, né Tudo mais Daquela... Aquele efeito legal, né Na estrada e tudo mais Eu acho bonito pra caramba, né Um dos meus horários que eu acho mais top, né E de manhãzinha, assim Que você tá levantando, né O solzinho tá saindo lá, ó Que você dormiu bem Você acorda bem disposto, né Que ontem eu parei que tava moído, né Mas moído, moído mesmo, né Foi o tempo de comer alguma coisa aqui só e... Na hora que eu escorei ali Coloquei um filme aqui pra assistir Na hora que eu encostei, apaguei De dormir pra caramba O tanque tá cheio, ó Deblu tá cheio Carga tá atrás Tamo aí bem disposto Vamos começar mais um dia Hoje é quinta Quinta-feira, né Ainda tem... E pelo... Ahn... Pelo giro que eles me deram aí Muito provavelmente eu não... Hoje não vai dar pra voltar também, né Fiquei entregando aqui Aí tem duzentas e tanta Vai dar uns três Tem quase quatrocentos quilômetros, né Daqui de baixo até lá em cima Aí lá tem que se carregar Recarregar lá no porto Ou perto do porto ali Não sei onde que é E descer pra Peterborough Então hoje vai ser corrido também, né Não vai dar pra voltar, não Essa semana ainda Ficamos a semana toda fora, hein O Capitão Boss lá Colocou a gente pra andar com força Essa semana Eu fui na parte ali Que eu me conhecia, né De Plymouth Ainda me faltava aquela parte do país ali Que eu não tinha ido ainda Agora nós já fomos lá Vai Desligar um porquê Não deixei você desligar Deixa você desligar Isso aqui acabou Isso aqui é pra dar cheiro Mas já não tá cheirando mais nada Aí um exemplo Esse colega que tá parado aí, ó Apesar que aqui não tem nem como ele subir, né Porque tem um guarde-rei bem do lado Mas olha como é que ele fica Perto da estrada aí, ó Essas leibazinhas aí, ó Refúgio, né É muito... Olha aí, ó Tipo, você passa colado Na cabina do cara, né Isso aí durante a noite Quando a gente coloca o caminhão pra... Tira a cabina Põe ela pra fora Né Em cima da calçada, assim Ela fica tipo quebrada pra um lado, assim Você só escuta o barulho, né Dos carros passando, né Mas tipo, dependendo do cansaço também Você não escuta é nada, né Mas se você deixar a cabina Do jeito que aquele colega tá ali, ó Quando eu... Quando o outro caminhão passa do lado Ele sacode o caminhão todinho Sacode a sua cabina Você sente o caminhão balançando, né Aí pensa Aquilo ali a noite toda, né Vuuu, 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 vuuu Batendo, né Tipo aí, ó Olha lá, ó Você passa assim deles, ó Então durante a noite, assim É bastante comum ver... Ver o pessoal que faz isso, né Obviamente se a... Se a guia ali, né A calçada ali é baixa, né Porque se for aquelas altas, assim O cara não tenta, né A gente fode com o pneu todo, né Já daquelas baixinhas Você já chega... Já geralmente ela tem sempre uma... Um lugar que é mais baixo, né Você já joga ali em cima ali Já vai lá e... Pronto Só fechar a cortina e... E puxar o ronco E aí 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 M50 M50 Agora é só rodovia Churchill Churchill Norcon Como é que é o nome da... Da construtora Churchill Construction Não Norcon Norcon A rua é Churchill Aí eu misturei o nome da construtora Com o nome da rua E virou um troço esquisito Que não dá pra entender nada, né Churchill Norcon Já tá meio colado Já tá pertinho Só temos que descobrir Se o lugar é bom Ou se o lugar é ruim Por quê? Porque o lugar é novo Greton Tô vendo lá E tô vendo aqui também Acho que é lá onde o busão vai virar Lá no fundo Lá Pra vocês veem que o sol tá batendo bem de frente É ali onde o busão virou mesmo Uma pontezinha 14.9 A rua aqui nem nome tem Plot 15 Norcon Se o Spitfire Homes Churchill Greton Spitfire Homes Spitfire Homes Mas o cara deve estar se construindo casa Então E é nessa rua aqui, hein Não aparece o nome ali na verba Mas Tchau 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 Cadê? Ali tem uma empresa de transporte Cadê o lugar? Cadê a obra? Ah, tô vendo lá na frente Ela tem umas máquinas lá, lá no fundão Acho que vai ser lá Tô vendo a pontinha Das cavadeiras ali Acho que vai ser ali mesmo Vamos parar bem na porta da casa da velha aqui E a entrada ali na obra Se eu tiver que entrar ali com manobra ao contrário Com essa runha pequenininha aí Nós estamos fodidos, né? Já tem um caminhão ali esperando pra descarregar Vai ficar legal, né? Olha a entradinha que eles fizeram Vamos lá descobrir O que que tá pegando? A gente analisou, reanalisou Nós fizemos um projeto Abrimos as cartas Analisamos Pegamos as medidas Depois de tanta Tantos cálculos Chegamos à conclusão Que o caminhão não vai entrar lá dentro Olha os bichinhos aí fora Olha lá que bonito Olha as ovelhinhas lá Você quer vida boa Só comer e cagar O dia todo Sabe isso aí, ó Comendo e cagando Isso é mais do que Só que pra facilitar aí Acho que tá chegando outro caminhão lá Como é que é? Ih Chegou mais um ali Olha os caçambeiros Os caras fizeram uma entradinha Pequenininha demais, gente Fizeram uma entradinha Da casa de bosta mesmo, né? Olha o caminhão patina Lá pra entrar Ih Tá nice, hein? Pô, frágil Ela desce lá pra ajudar os caras, caramba Fica só aí de bicão aí, ó Praticamente agora eu vou ter que Puxar um pouquinho pra frente Depois manobrar pra colocar ela Do lado de lá da estrada, né? Os caras tem um sotaque de bosta Não dá pra entender nada Que eles falam Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pronto Agora é só esperar ele descarregar Descarregado, né? Operação concluída Primeira Agora vamos pra Blackpool Na segunda Na segunda obra Eu só não sei se essa estrada aqui É boa, hein? O que a gente pode fazer? Acho que Vou fazer um baratinado Meio doido aqui Porque eu vou voltar Aqui pra onde eu tava, né? Ou se não Vamos embora por aqui mesmo Ai, tia Ixi, é que eu fechei aqui a estrada toda Aqui agora, né? Porra Tô tentando sair lá O cara tá colando na traseira É o que dá pra não pegar no carro ali, né? Estamos no arrocho agora Acho que eu deveria ter Porque encheu de carro atrás Senão eu ia fazer uma manobra ali Ia voltar por onde eu vim, né? Essas estradinhas aqui É canseira demais Ó Vem aí, vanzeiro O cara quase encostou ali, hein? Tem sempre que dar aquela Aquela emoçãozinha, né? Uns lugares ruins, né? A gente tem sempre que dar aquela travadinha Nas bimbocas, né? E lá vai passar por De barra da ferrovia ali de novo, hein? Se a ponte não é alta ali, né? Estamos fodidos Aqui não tem lugar pra manobrar, pra voltar não Lá era o lugar perfeito Lá, mas aí começou a encher de carro Encher de carro atrás, na frente Não tinha como fazer mais o esquema que eu queria fazer, né? Que aí pelo menos eu voltava pela estrada que eu vim, né? Ah, está de boa Vamos por aqui mesmo Aí, da sedezinha a gente já saiu Tá mandando virar aqui, né? Vamos virar aqui Tá mandando virar aqui Negócio aqui Não tô gostando muito, não, hein? Vai deixar esse carro passar aí Vamos ver se você vai entender Passa Talvez se eu tivesse ido pelaquela outra estrada Ela era melhor, né? Estradinha assim é muito apertada É muito ruim Então, vamos lá O treino melhora, só piora, só fica mais apertado. Mas a preocupação é sempre só as pontes, né, porque ponte e travar mesmo, né, chegar num lugar aqui não dá pra você virar mais, né. Aí é aquele ditado, né, igual o povo fala no Brasil, né, a boca fica escura. Ah, tem um parque industrial aqui, então quer dizer que vem caminhão aqui, ó. Aí é o parque industrial, então. Pode ir de boa. Pode ir tranquilo, o negócio é bom. Ole! Socado aí nos interioreszinhos da Inglaterra. O asfaltozinho aqui não tá muito bom não, hein. Tá muito com desnível. Reclamava lá pra tia Beth lá. Ó. Ó. Eversham. Deixa eu só dar uma encostada aqui, porque eu não sei pra que lado que eu tô indo, viu. Eversham 8. Vamos ver onde é que eu tô aqui. E... Parei bem na porta da empresa do rapaz, hein. Aí eu acho... O cruzamento é esse daqui, né. Então se eu for direto, o navegador tá mandando virar aqui à direita. Se eu virar à direita, B4077 que tá falando aqui. Acho que eu vou saindo lá na estrada normal que eu tava antes, né. Então vambora. Vai dar outra não. Porque essa cidade aqui, Eversham. Ela fica ali... Perto da rodovia, né. Mas tá 8 milhas, talvez esse lado aqui é melhor. Bora por aqui, por onde ele tá falando. É, porque eu tava... A entrega minha foi bem ali, ó. Praticamente eu fiz o giro quadrado, né. O giro em volta aqui. E voltei, acho que naquela que eu tava antes, né. É a estradinha que tem lá. Então tava descarregando ali. Aí vai jogar na estrada que eu tava antes, né. É isso aí mesmo. Vai ser desse modelo mesmo. Tá aí mais um vídeo com vocês aí, galera. Canal Clodestino Channel diretamente da... Cidade de Little Washburn. É. Alderton. Agora vamos lá pra Blackpool. Aqui tá lá 166 milhas, 165 milhas. Grenton. É. Foi por aí mesmo que eu virei. Agora nós estamos na estrada de antes. 100%. 100%. Curtiu? Já sabe aquele like. Já compartilha pra fortalecer a amizade. É nóis forever. Deixa aqui ali, ó. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. E... Vamo lá. Tchau. 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 Obrigado.